Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui para conhecer a vida dos youtubers Hoje você vai conhecer como é a vida de um youtuber, beleza? Só que antes de começar o vídeo peço a vocês que deixem o gostei É sério, deixa o gostei e vamos tentar chegar a 8 mil gosteis hoje Será que a gente consegue? Porque eu estou contando muita coisa nesse vídeo, vai ter história de youtuber Vai ter muita coisa maneira, então deixa o tapão pra ajudar E pessoal, eu estou falando baixinho aqui antes de começar o vídeo Pra avisar pra galera de São Paulo que dia 10 de junho Eu estarei no Boa Vista Shopping com o meu show galera Então vai lá que vai ser muito divertido Vai ter uma surpresa que eu não posso contar aqui Por isso que eu estou falando baixinho Só pra galera que for lá, vai ter uma surpresa, hein? Então é isso, se você não for de São Paulo Comenta aí embaixo qual cidade que você é Pra eu tentar fazer essa surpresa em todas as cidades Beleza? Dia 10 do Boa Vista Shopping Espero vocês, hein família? Bora começar o vídeo Opa de hoje que se chama Quistos Youtubers Haha! Vamos ver quais serão as perguntas Que terão aqui, né? Lembrando que se você quiser que eu traga mais quiz de Youtubers Vai deixando o tapão que eu posso procurar mais e ver outros Beleza? Então vamos lá Quem fez o mapa foi o RB Bueno Né? Tem quase o sobrenome do Cauê Eu me chamo Cauê Bueno Ó, ó, ó Tamo igual, hein RB? Beleza, bora lá Seguinte Bem-vindo ao quiz dos Youtubers Boa sorte Obrigado, maninho Bora lá, vamos ver qual que é a primeira pergunta Quem rouba mais, né? Quem rouba mais? É... Tem Authentic Games Ah, ele escreveu Authentic Ele escreveu totalmente errado Authentic Mas tudo bem Authentic é com U Com... Pera aí É A-U-T-H-E-N-T-C É É, ele escreveu Ele colocou um Q-I-U Ali errado Tudo bem Authentic Games Ou o Cauê Pera aí A gente já sabe a resposta, né? Se não for isso que eu tô pensando É mentira, tá? Eu vou... Ó Ó Eu vou... Ah, não Ah, não Galera Ele mentiu Olha aí, Bebuena Você tá mentindo O TT rouba todo lugar Todo Bad Wars ele rouba Toda série ele rouba Tudo meu Ai Eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo Eu vou... Eu vou apertar aqui Porque senão não tem como a gente andar mais Mas tudo bem, ó Ele botou uma plaquinha aqui Não coloquei o Cauê Porque amo o canal dele Hã? Eu não entendi, maninho Você não colocou aonde ali? Não, mas você colocou eu Não coloquei o Cauê Porque eu amo o canal dele Tá bom, maninho Eu não entendi Tudo bem Eu acho que ele... Eu acho que ele confundiu O Aero... Tá, ok Vamos continuar Quem é o personagem principal do Minecraft Maker? Midas ou Floquinho? Eu não sei Será que é o Midas? O Midas é do Spock Não, o Midas é do Jazz O Floquinho Ah, o Floquinho é meu Não, o Floquinho é meu O Floquinho é meu E eu vou no Midas Que é do Jazz E eu tô certo? Não, acho que eu errei Pera aí Eu errei, eu acertei Pera aí Ah, não Eu acertei É o Midas Uh, é o Midas Beleza Próxima pergunta, né? Qual é o verdadeiro nome do Authentic Game? Qual que é o nome do Authentic? Será que é Juliano? Ou será que é Marco Túlio? É, eu não posso errar essa Juliano é o Jazz, galera O Jazz chama Juliano Então o Authentic chama Marco Túlio Então vamos no Marco Túlio aqui, o TT Pronto, tá fácil, tá fácil Só a primeira que eu sei que você errou aí, né? Só aquela primeira, mas tudo bem Ai, vamos lá Qual é a série principal do Vinícius 13? Tá, Vinícius 13 eu conheço É bom, hein? Eu gosto do Vinícius 13 Abraço, Vinícius Tamo junto, maninho Gosto muito de você Tá, Casa Automática ou Vila Redstone? Ixi, agora eu acho que é Casa Automática Ou é Vila Redstone? Tem Redstone, eu acho que é Casa Automática Eu vou acertar Vocês vão ver É Casa Automática Falei? Confia no Cauê aqui Confia no Cauê que a gente consegue Vamos lá Qual o sobrenome do Cauê? Ah, peraí Mas se eu errar essa A minha mãe vai brigar comigo A minha mãe vai vir aqui no vídeo Vai falar Cauê, seu safado Você Se você errar isso Eu nunca mais sou sua mãe Então eu tenho que acertar essa Cauê Bueno da Silva Ou Oliveira da Silva É Cauê Bueno da Silva Certeza absoluta Pronto Aê Terminamos Obrigado por jogar Se inscreva no meu canal RB Bueno Opa Bueno Obrigadão Bom pessoal Bora ir pro próximo mapa Foi legal Isso pra caramba Vamos agora descobrir Como é a vida Dos youtubers Esse mapa se chama A vida De youtubers Então Bora lá pessoal Lembrando que se você quiser fazer algum mapa É só fazer um mapa E botar Sei lá Tag baixa memória Ou youtubers Ou Cauê Que aí a gente joga aqui No próximo vídeo Beleza pessoal Então vamos lá Seguinte A gente precisa descobrir agora Qual que é a vida dos youtubers Qual que é a minha vida Eu quero saber agora também Então vamos lá Deixa eu abrir aqui a porta O que que tem aqui Tem uma casa muito bonita Olha O louco Olha Eu não pensei aqui Olha o PC aqui Tá não tem nada dentro dos baús Nada Tá vamos continuar aqui Aqui é uma casa Onde tem um computador Bonita Ah Server de Sky Wars Ok Ah a gente pode escolher Se eu quero normal mod Ou insano mod Eu gosto do insano hein Vamos lá Pronto Ah Olha Caraca galera A gente acertou Sem eu saber Deixa eu ver O que tem aqui Kits Na verdade Olha tem um negócio aqui Não vou cair não Kit youtubers Beleza Vamos pegar o kit youtubers Pegar tudo aqui Nossa Pegar até o O que não pode Deixa eu ver Botar a nossa roupa de youtuber Aí Beleza Botar Eu esqueci como é que coloca escudo Cara É o R né É o R Eu não lembro como é que coloca escudo É o F É o F Boa Tá Coloquei o escudo Agora Que que é isso aqui É outro kit Não vou usar o kit youtuber Beleza Bora usar o kit youtuber Venha Venha Ai caraca Não pera aí Como é que Não pera aí Sai daqui Ih Ih Sai Boa Mateu o zumbi Boa Agora Ih galera Olha o zumbi com Full diamante Ai meu Deus do céu Agora vai ser mais difícil Eu tô sem Nossa Ah eu esqueci de pegar Meu Deus do céu O Kway foi Foi esquecidão agora Eu esqueci de pegar as flechas Mas tudo bem Vou comer uma maçã dourada aqui E agora Vamos pra cima Desse zumbizão Sai zumbi Sai zumbi Sai Boa Ai Boa Boa Aê Aê Cai Cai Boa galera Conseguemos Tem nada ali no baú Tem nada Vamos continuar aqui Vamos matar o próximo esqueleto Que tá De full iron E aqui Se eu não me engano Aqui é o fish né Onde tem os baús E o encantamento Se a gente tivesse XP Daria pra encantar né Na verdade eu já tô tudo encantado Vamos matar aqui o zumbi Vem zumbi Aê Matamos Nossa Que isso Ele dropou sangue Ai eu não quero esse sangue Ai eu tô com enjoo Não eu não quero esse sangue Nossa Ele dropou sangue e coração Nossa eu não quero mais Você ganhou Eba Vamos ver Oi Hã É Hã Pera aí Mas É Não não Ah Mas É Eu não tô entendendo mais nada Tá ok Vamos continuar aqui Eu vim daqui Mas como é que eu voltei de lá Tudo bem Ok Vamos lá Pedidos É Que que é esse pedido Julia Mariguel Authentic Games Baixa Memória Spock BB É Cas XD Codenote Monquise JV Gian L Deixa eu ver aqui Resendível Stux Coelha Minguado E Jazz Pronto Escolha Três amigos E escreva um nome Deles Ih Que isso Ah Tô escrevendo três amigos Tá Eu vou escrever Ih Eu vou ter que escolher agora Ih Spock Na verdade Não Não Eu tenho uma galera aqui Godenote Monquise JV Tá Eu vou escolher o TT Então vamos lá Authentic Pronto Assinar Concluir Será que tem que assinar Vou assinar Vou assinar Vou assinar Vou assinar como Baixa Memória Né Beleza Assinar Beleza Um tá Um tá escrito Authentic Outro Qual que eu posso Não Baixa Memória sou eu Não posso colocar eu Spock Vou botar o Spock Que o Spock é lindo Maravilhoso Baixa Memória Ai Meu Deus Pronto Baixa Memória Assinar E fechar Vamos colocar o último Deixa eu ver quem tem aqui BB Ahn Junior Mind Girl Hum Deixa eu ver Vou colocar Agora ficou difícil hein Eu vou colocar Mun Vou colocar Munzinha Mun Porque se eu não colocar Mun Já sabe né pessoal Se eu não colocar Mun Não vou contar né Mas ela vai me bater em casa Ih A Mun vai ficar brava comigo Se eu não botar ela Então vou botar a Mun aqui Beleza Pronto Assinei os três Então tá Mun case Vamos colocar outro Spock E Authentic Games Ok Tá Jogue os nomes deles aqui Para Beleza Vamos jogar aqui Aqui foi um Aqui foi outro E aqui foi outro Opa Foi Acho que foi hein Ah beleza Botei Olha Abriu Opa Agora você é o staff Para banir todos os hacks Ok A gente pode Hoje a gente é o staff Para banir todos os hackers Isso é um hacker Isso é um hacker Aperte Ah Aperte Aperte aqui para Baní-lo Ah galera A gente vai banir um hacker Boa Vamos banir um hacker Aí hacker Nunca mais você vai usar hack No meu server Ha 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 Pronto galera Tá vendo Quem usa hack Vai sofrer As consequências Tudo bem É Eu tô até Agora que eu tô vendo Que eu tô com minha escuda Até agora Deixa eu comer Minha maçã Tá Temos três portas aqui Ixi Ah Beleza Eu abri todas Não era Eu acho que não era Para eu ter abrido todas Desculpa Ai Pule quatro vezes Você é o murder Mate os players Ai meu Deus Meu Deus Sai Ai ai Pule quatro vezes Pera aí Não agilidade Agilidade Sai zumbi Ai Pronto matei o murder O que é isso que eu ganho é uma espada Boa Matei outro aqui Tranquila Tem mais Sai esqueleto Sai esqueleto Sai esqueleto Nossa esqueleto Morre Pronto Matamos esqueleto E eu ganhei Muito item aqui Tudo bem A gente tá no mundo de minecraft agora Olha que legal O que que tem mais pra frente Você ganhou Yeee Ganhei Tá Vamos continuar aqui Temos três Ah A gente tem que escolher três cores Eu gosto do verde Não é verde Gosto do azul Não é azul Eu gosto do vermelho Ah Tá bom Eu entendi porque era o vermelho Será que é o reverso Tô pulando Ah a gente vai ter que pular Agora Para o final do mapa E a gente conseguiu Terminar o mapa Galera Uhul Que da hora Bom Que da hora Né pessoal Bom Espero que vocês tenham entendido Como é que é a vida de youtuber Né Foi bem engraçado Se você curtiu esse vídeo Galera Por favor Não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E é o seguinte Vejo vocês no próximo vídeo Em família Até amanhã E Falou Tem dois vídeos aparecendo aí Clique em algum E vai lá Tchau Tchau